Pessoal, bom dia, bom dia. Estamos em... Olha onde nós estamos, Dona Angélica. Estamos em Dona Angélica, Índia. Estamos no Farol da Barra. Salvador, Bahia. Bom dia, bom dia, Salvador. Chegamos, gente, graças a Deus. Passamos, gente, chegamos ontem à noite. Estava naquela outra cidade lá. Gente, pra passar. De balsa, pra chegar a Salvador. É, eu acho que era do outro lado assim que a gente estava. A gente não conhece, pessoal. Então, não adianta a gente falar que a gente não conhece. Né? Viemos pelo litoral e tivemos que atravessar de balsa. Uma hora de balsa. Mais uma coisa. Ó, gente, tem lixinho aqui, é muito bom, ó. Lixo no lixo, Dona Angélica. Mas eu sei que eu estava numa balsa, em uma cidade, e atravessei, e deu uma hora. Gente, mas vamos lá. Já que a gente está em Salvador, tá? Fui pintada, viu, gente? Gente, vai vendo aí que eu fui pintada aqui. E olha, estamos na barra. Ô, ô, ó. Farol da barra. Pessoal, que bacana, ó. Ó que legal isso daqui, pessoal. Bacana, bacana, viu? Tá bom? Vamos aí mostrar pra vocês. Farol da barra, Salvador, Bahia. Angélica, por favor, né, Angélica? Olha que legal, olha que legal. É. Olha que água, rapaz. Olha. Água cristalina na Bahia, pessoal. Olha só a água, cara. Olha só, rapaz. Caraca, meu. Que água. E olha que nós estamos em Salvador, hein? No centro da Bahia, ó. Caramba, meu. Aí, pessoal. Farol da barra, né, dona Angélica? Realmente, gente, as águas são limpas e cristalinas, viu? Estamos no farol, nós estamos no farol da barra, Salvador. Chegamos em Salvador, gente. Nossa, gente, olha que mar lindo, cara. Olha só. Rapaz, a água é cristalina. Olha, eu estou voltando. Dona Angélica. Meu, a água é cristalina, cara. Gente, eu estou impressionado, pessoal. Pessoal, nós estamos em Salvador, cara. Salvador, rapaz. Olha só, cara. Sabe por que, Angélica, eu acho? Porque é tudo rodeado de pedra. Você vê, a água não suja, né? Olha. Olha o marzão, gente. Caraca, meu. Cara, me impressionei, Angélica. Olha lá, gente. Caramba, rapaz. O navio não veio. Tem navio porque é da epidemia. Mas tem bujú para trazer camelo para Salvador. Os camelos vêm lá dos infernos e pegam água. Ai, ai, ai. Mas a água não é muito. Ah, realmente, olha só. E água limpa, cristalina. Caramba. Olha o seuzinho, tomou um banho maravilhoso. Você é, olha, rapaz. Olha. Caraca, meu. Rapaz, olha. Farol da bala. Vamos rodear, né, Angélica? Caramba, bacana, né, rapaz? Olha. Que impressionado foi. Eita, ó, povão, pessoal. Olha. Olha, olha lá, cara. Meu Deus. Olha, pessoal. Olha. Olha lá, dona. Olha. Caramba, é cristalina, rapaz. Não, se for na piscina. Caramba, meu. Tem piscinas naturais. Olha só, pessoal. Olha. Piscinas naturais. Olha só, rapaz. E a água daqui é muito limpa, cara. Não é verdade? Olha o pessoal vai lá. Ah, é. Vai ter a manha linda do Tiago. Olha. Olha como é água, Angélica. Olha, cara. Caramba, meu. Caraca, água cristalina. Olha lá, ó. Quando passa por cima, você viu lá? Caraca, meu. Vamos. Vamos, dona Jélica. Vamos. Pegue adiante, pegue. Olha o frente, prazer, por favor. Eu quero que eu beijar muito. Meus olhos verdes. Seus olhos verdes. Tá parecendo a cor do mar. Oi, fia. Meus olhos, ó. Dá toda uma, realmente. Ó, gente. Deixa eu ver. Vou simbora. Esse coragem é o que interessa. Tá parecendo uma índia. É, é. Parece um filho. Olá, ó. Oi, Galêque, por favor. Galêque. Sim, saberia um piscina. Quando quiser que você tenha essa pés, a água. Olha a água, Angélica. É. Gente do céu. Olha, cara. Fica uma piscina, olha. Olha, olha. Nossa, é maravilhoso, cara. Olha só a água. É. Que limpinha. Ô, tu é da Bahia? É da Bahia. Cara, mas... Eu vi vocês ali, eu falei, não acredito. São eles? Ô, ô, mas a água daqui é... Não. Caralho, a maré tá cheia. Quando ela seca, fica melhor ainda. Deixa eu te pegar daqui. Deixa eu te pegar daqui. Deixa eu te pegar daqui. Ô, tu... Cara, a água daqui é top, né, meu? Só olha pra lá que vocês vão ver. Quando a maré seca ali, vira piscinas naturais ali, ó. Aqui também. Aqui é meio cheio de pedra. Ali, né? Mas é muito aliviado. O melhor banho daqui, com certeza, é ali no porto. O lado de lá ali... Mas ali é um banho, com certeza. Que praia aqui é essa? É praia do Barra Vento. Barra Vento. E a do porto? A do porto também, sem palavras. Tá, mas a do porto é pra lá. O porto é aqui. Ah, é pro lado de cá. Vocês vieram de onde? Nós viemos de lá. Não, é cá. Tá. Não, não, a gente tava no hotel. Saímos e viemos aqui pro farol. Certo. Aí, então a gente vai ali no porto, depois... Segue pra cima. Gravando pra cima, né? Segue. Ah. Como que é o seu nome? Meu nome é Davi. Davi? É o Davi. Prazer. Ah, não pode pegar. É assim, né? É assim. Ele ia passando e falou assim, da Angélica. Nossa, você tá parecendo assim com a sua menina tão famosa. Olha, foi pintada, você viu? É. Aí o pessoal pintava rapidinho embalado, aí todo mundo se pinta assim. Ah, fica assim, né? E acabou, hein, cara? Tem dois anos já, né? Caraca. As coisas estão assim, né, infelizmente? Não, eu sei, eu sei. É. Mas, amor, tem que, ó, porque tá cheio as praias, né? A praia tá muito vazia, dona Jéssica. É mesmo? Tá vazia. A senhora não tem noção. Sério, meu amigo? Foi a por mais. Muito sério. Caramba. A praia está muito vazia. A praia daqui nunca foi assim. Principalmente essa e a do ponto da barra. Porque eles estão limitando, né, a quantidade de gente que desce. Tá certo, tá certo. Correto, correto. É. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Mas olha, parabéns. Caramba. Olha, pessoal. Norte? Sul ou norte? Liga. Pra cima. Muito lindo. Praia. Segue sua praia. É, porque nós passamos em... Itacaré. Itacaré. Não, eu sei. Barra Grande. Barra Grande, Leus. Corro de Maria. Viemos de lá pra cá, pô. Tá entendendo? Fizeram o passeio certo, então. Ué, nós saímos do Gório já tem 20 dias, pô. Sério? Fizemos o rio todinho, o Espírito Santo. Agora a Bahia. Vocês só postam depois que vocês gravam. E aí é tipo... É, então. É que demora. Não tem como, pô. Vai demorar 30 dias. Davi. Entendeu, né, Davi? Entendi. Você tá entendendo? É isso mesmo. Porque, tipo assim, se você tá na estrada, você tem que fazer conteúdo. Vocês vieram de carro? Carro. Estamos de carro, pô. Viagem. É. Sério? Ô, ô. Tá, agora me explica uma coisa. Ele vai tirar a nossa dúvida. Não. Eu vi pelo litoral, cheguei numa cidade, fiquei duas horas pra atravessar. Não, duas não. Uma hora, mais ou menos. Duas horas. Pra pegar a balsa. E depois uma hora de balsa. Que cidade que é aquela? Você saiu de lá? É. Ali é Ponta de Areia, Ilha de Itaparica. Ilha de Itaparica ali? Você saiu de lá no Peribolt, não foi? Sim, sim. Ponta de Areia, Ilha de Itaparica. E atravessamos pra cá. Você sabe a extensão? Acho que tem uns 14 quilômetros. Falei pra... 14 quilômetros de balsa, mar adentro, né? Saíram da nuca da areia. Hã? E quem era? Caraca. É porque tava à noite, rapaz. Ah. Não demos... Não demos... Poxa... Poxa... Que já passou de 10 minutos, né? Vou mostrar um pouquinho aqui, ó. A beleza. Caraca. Pessoal, Salvador, Bahia, ó. Encontramos o... Encontramos o nosso amigo aqui, que assiste os vídeos. Ô, ô, tu tava lá embaixo, né? Ele tava lá embaixo. Meu, ele tava lá embaixo. Aí, quando ele viu, ele falou... Eita, o seu, ele é Dona Angélica. Aí, é bacana. Bacana, bacana. Bom, prazer, prazer, viu? É isso daí, gente, ó. Manda um beijo, Dona Angélica. Beijo, gente. Ah, não, não é índia, não. Como é que chama aqui? Ela falou que é do Lodú? É, só que, infelizmente, Dona Angélica, só não vai ficar o dia e a noite pulando, dançando. Não dá, não pode. Beijo, gente. Salvador, Bahia. Estamos aqui, gente. Lindas praias, viu? Espero que vocês gostem aí. No Farol da Barra, muito conhecida. Manda um abraço, pessoal. Um abraço, galera. Diga, venha para a Bahia. Venha para a Bahia. A Bahia é bom demais. Pede o Dona Angélica e o seu Hélio vieram. Ô, ô. Posso te falar uma coisa? Cara, eu passei em Canavieiras. Conhece? Conhece. Cara, meu, pelo amor de Deus. Você se encantou com a cidade. Cara, vai ter mulher bonita. Rapaz. Tem demais. Meu, Canavieira na Bahia, rapaz. Ele se encantou porque tinha muita mulher bonita. Não, não. Eu e ela sentamos na padaria assim, rapaz. Passava um, meu. Passava outro, passava outro. Eita, rapaz. Canavieira. E outra coisa. Cidadinha gostosa e praias boas também. Conhece lá? Aqui, conheço. Eu conheço praticamente todo o sul. Quem é daqui sempre quer viajar para lá. Porque já conhece aqui, né? Certo. E para você chegar no litoral daqui, são só 35 quilômetros de carro. Aí é muito rápido. Pera, pera. Eu estou 35 quilômetros da divisa? Arembep. Com Alagoas? Não, não, não. Não, não. É Aracaju. Aracaju. É. 35 quilômetros. Não, 290. Ah, tá. Mas eu estou falando do litoral em si. Ah, tá. Para você chegar no litoral dos coqueiros, a 30 quilômetros mais ou menos você chega. É fácil. Arembep, Guarajuba, Praia do Forte. E aí vai. Aí a gente tem que colocar no título assim, encontramos um fã do casal praiano, da dona Angélica, lá em Salvador, na Bahia. Gente, eu trato eles, como vocês percebem, não é meu fãs não, são meus anúncios. E agora conheci pessoalmente, Davi. A simplicidade que vocês dizem aqui, né? É. Mostrando todos os livros. Ó, e outra coisa, um vídeo desse daqui, ele gira o mundo inteiro. Ele gira o mundo inteiro, pô. Olha que coisa. Que água limpa. Não, não. Olha isso, velho. Vamos conhecer algum lugar. Olha, rapaz. É simples, mas a foto é ao contrário, fica bonito. Fica ali, ver que não é que é o farol. Ah, vamos sim. Vamos conhecer o buraco. É isso daí. Beijo, dona Angélica. Vamos conhecer o buraco da sereia. Ah, ali, o buraco da sereia tá ali, ó. É que tem uma sereia, né, sereia? Não tinha uma sereia, né? Não tinha uma sereia ali. Todo homem que chegava ali, ficava... O buraco da sereia lá, pessoal. Tá vendo hoje, ó. A gente vai lá, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Conhecendo pessoalmente aqui, né? Um amigo do nosso canal, o Davi, né, Davi? Isso. Beijo, gente. Até o próximo, se Deus quiser. Pronto. O Farol, o Tabarra, Salvador... Ô, Davi, quantos anos tu tem, meu filho? 28. Eita, lasqueira. Tu é uma cara de moleque, assim, o jeito. O menino é atleta, rapaz. O professor de educação, diz que aí... E cuido, né? Tá certo. Querendo ou não, a idade vai chegar, né? Vai chegar. É. Olha a dona Angélica, gente. 43 anos aqui, eu tô... Emagrecendo. Tem que emagrecer. Tá bom, beijo, beijo. Beijo, beijo. Vem aqui.